Senhores, a lei 8.009 de 90, ela dispõe sobre a empenhorabilidade do bem de família. E como eu lhes disse, então, lei 8.009 de 90, dispõe sobre a empenhorabilidade do bem de família. Como eu lhes disse, tem um emaranhado de posições e de divergências jurisprudenciais. Se pode cogitar aqui, eu vou falar das mais importantes, alguns tópicos que são pontuais e interessantes que os senhores saibam aqui. Por exemplo, quer ver? Uma logo de cara. Fala-se em bem de família. Só que, será que a garantia que nós cogitamos aqui abrange tão somente, realmente, a proteção a uma família? E de cara eu já digo que não. Então, esse é um tipo de coisa que é importante saber. Nós temos uma súmula, que é a súmula 364 do STJ, que prevê que a proteção que essa lei nos traz, a empenhorabilidade do imóvel residencial, não é exclusivo da família. Que ele vai abranger o solteiro, a pessoa separada e o viúvo. Porque, veja, imagina então, o executado é o solteiro. Não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem tia, não tem nada. Não tem ninguém. Ele não tem família. Não tem ninguém. E ele tem uma casinha que ele mora, é ali que ele sobrevive. O credor, então, vai conseguir botar ele embaixo da ponte? Porque se, literalmente, a proteção fosse do bem de família, o cara não tem família, então será que o sentido é esse? Não. Então, é esse tipo de coisa que nós temos que tratar. A súmula 364 já dá uma amaciada na carne. Prevê isso. Tem várias considerações que é importante eu trazer aqui para os senhores, sem a pretensão de esgotar e ver tudo. Um outro ponto que é firme, e eu mencionei isso aqui, isso aqui é a renúncia. A renúncia é vedada. Lá na empenhorabilidade, quando comecei a tratar da empenhorabilidade, eu disse que tinha uma divergência no STJ quanto à... tinha uma divergência quanto à renúncia da empenhorabilidade. Mas a empenhorabilidade dilata o senso. Aqui, no bem de família, não tem discussão. É proibido a renúncia ao bem de família. Uma outra questão importante, antes de trazer o dispositivo mais importante, um outro dado relevante é que o valor do imóvel é irrelevante. A jurisprudência do STJ é firme, no sentido de que o valor do imóvel, por si só, ele é irrelevante. Uma outra jurisprudência firme é no sentido de que o imóvel, se ele tiver desocupado, ainda que seja o único não é protegido não é protegido pela garantia da empenhorabilidade. Porque, como ele disse, a empenhorabilidade se destina à residência do executado e sua família. A proteção, a ideia de bem de família é a proteção da residência do executado e de sua família. Pouco importa se o executado tem ou não tem uma família. Nós vimos que abrange o solteiro, o separado e o viú. Mas é necessário que ele resida no imóvel. Um imóvel desocupado, mesmo que seja um único, não é o suficiente, então, para ser abrangido pela garantia. Porque ele não utiliza, portanto, o imóvel como sua residência. Em compensação, se o imóvel estiver locado para terceiro, eu não vou ficar escrevendo não, porque vai impactar muito, tá? Se o imóvel estiver locado para terceiros, isso não exclui a garantia da empenhorabilidade. Desde que os frutos, né? O aluguel sejam utilizados para a subsistência do executado e sua família. Então, eu tenho um único imóvel, eu alugo esse imóvel e com o valor auferido com o aluguel, eu utilizo para alugar um imóvel e viver com a minha família. Então, se eu vier a ser executado, a minha propriedade não poderá ser penhorada. porque, mesmo que eu não esteja morando nela, eu me utilizo dela indiretamente para para que eu possa residir. Mesmo que eu não esteja residindo diretamente nela, eu nela por meio dela me utilizo dela para residir ainda que em outro lugar. O STJ também já afirmou que se o imóvel estiver temporariamente desocupado em razão de contrato temporário de trabalho, não exclui a garantia. Ali em cima eu coloquei imóvel desocupado. Imóvel desocupado, ponto. Penso no imóvel, o camarada morava em outro lugar e o imóvel de sua propriedade vazio, sem nada. Nesse outro caso que eu estou lhe trazendo, o imóvel de propriedade do executado ele era habitado pela família. Mas durante alguns meses, dois, três, quatro, eu não lembro bem como é que era o caso, alguns poucos meses, a família inteira se mudou para uma outra cidade. Por conta do contrato de trabalho. Um contrato temporário que o cara se mudou. O chefe de família se mudou lá. Se mudou para uma outra cidade. Salvo engano era Campinas. O cara se mudou para Campinas. A residência, o imóvel era na Serra, na região serrana aqui do Rio. E aí o credor, sabendo disso, falou, excelência, o cara não utiliza o imóvel para a residência. E o juiz tocou brasa. O caso chegou no STJ, o STJ falou, não, para. Não é para, nesse caso, quebrar a empenhorabilidade. Porque está provado que o imóvel não está desocupado a Bangu. O imóvel está desocupado provisoriamente. Os caras sempre moraram ali, estão provisoriamente morando em Campinas porque o contrato de trabalho é em Campinas. Aliás, quando o STJ foi julgar, já tinha sido rompido o contrato de trabalho e eles tinham voltado para o imóvel. Deixa eu ver se eu lembro mais aqui o que falar. Eu falei da locação, essa da locação, tem aqui anotado, essa da locação que você pode, que o valor auferido pela locação você utiliza para uma outra, para a locação de um outro imóvel, está na súmula 486. 486 do STJ. Súmula 486 do STJ. O STJ já afirmou também que é possível apenhorabilidade, ou seja, quebrar a empenhorabilidade, excepcionalizar. Então é possível a penhora de uma parte que seja comercial, da parte comercial de um imóvel. Então você imagina, o imóvel que a princípio é residencial e o cara monta uma tendinha, um mercadinho. O STJ admitiu a penhora do mercadinho, porque ali não era a residência do executado. do executado. Deixa eu ver o que mais tem para falar. Ah, muito importante. A garantia da empenhorabilidade, isso é muito importante, a garantia da empenhorabilidade abrange a fase de aquisição do imóvel. A garantia da empenhorabilidade do bem de família, do imóvel residencial destinado à moradia, abrange a fase pré-acquisitiva. Então a fase em que tecnicamente o executado não é o dono. O caso clássico, alienação fiduciária em garantia. O cara mora no imóvel e o imóvel tem alienação para o banco. Alienado fiduciariamente para o banco. Essa fase em que a propriedade resolúvel ainda não é a propriedade não é completa do executado está abrangida pela garantia da empenhorabilidade. Não pode nem o credor nem o banco pretender agredir por conta... O banco pode pegar a casa por uma dívida do contrato de empréstimo do multo ali do financiamento. Mas não pode por uma subrogação, não pode por uma dívida alheia pegar a casa. Então a empenhorabilidade, a garantia da empenhorabilidade abrange a fase de aquisição do imóvel. Deixa eu ver o que eu vou lembrando aqui. Ah, um outro dado muito importante. Não é um requisito necessário para a aplicação da empenhorabilidade do bem de família. O STJ não exige que o executado que é quem vai se beneficiar portanto da garantia que o executado comprove que é um único imóvel. Até porque seria primeiro que a lei trabalha com a hipótese do executado ter mais de um imóvel. E segundo a exigência de comprovar que é um único imóvel seria uma prova diabólica. Porque como é que você comprova que é o seu único imóvel? Juntando certidão de todos os cartórios de imóveis do Brasil inteiro. Como é que você vai fazer isso? Não tem como. Então o STJ já afirmou em vários julgados que não é requisito para a aplicação da empenhorabilidade do bem de família a comprovação que é o único imóvel. Até porque vou começar a trazer aqui alguns dispositivos da lei. Já trouxe alguns a respeito desse caso. Ó. olha aqui. Olha o parágrafo único do artigo quinto. Eu comecei pela última disposição do código. Do código, não. Dessa lei. Artigo quinto, parágrafo único. vou botar só assim porque toda hora eu ficar escrevendo lei 8.009 vai ficar ruim. Olha, na hipótese de o casal ou a entidade familiar ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, o marco central é ser utilizado como residência. A empenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado para esse fim no registro de imóveis. Um momentinho só, Marcelo, deixa eu concluir aqui. Para esse fim no registro de imóveis e na forma do artigo 70 do Código Civil. Esqueça esse artigo 70 do Código Civil porque não é mais esse Código Civil era o Código Civil de 16. Essa lei é uma lei antiga. Então, esse dispositivo ele é o artigo 1711 ele é do artigo 1711 é 1727 do Código Civil, a previsão do bem de família convencional. A lei 8.009 de 90, ela trata do bem de família legal. O Código Civil prevê o bem de família convencional. É possível se instituir o bem de família convencional. o bem de família convencional previsto no Código Civil depende de um ato voluntário da parte que deve ser registrado na matrícula do imóvel no RGI competente. Então, vejam, olha o que prevê o parágrafo único. O meu caso, por exemplo, os senhores sabem que eu fico entre Rio de Janeiro e Friburgo. Eu posso utilizar dois imóveis para fim de moradia. É possível afirmar, é plenamente possível afirmar que eu utilizo o imóvel do Rio de Janeiro como moradia e o imóvel de Friburgo como moradia. Numa eventual execução, eu poderia alegar os dois. Vamos supor que o meu imóvel do Rio de Janeiro valha 200 mil reais. Meu imóvel de Friburgo vale 500 mil reais. Qual que vai ser utilizado como bem de família legal artigo 5º parágrafo único, o do Rio de Janeiro. O que a lei vai proteger em sendo demonstrado que eu tenho dois, que eu utilizo os dois, sei lá, um grande empresário, um professor que vive se deslocando, o cara utiliza dois como moradia. A lei protege o de menor valor. Agora, é possível a parte pretender proteger outro que não o de menor valor? É possível. só que não é uma proteção automática. Aí ele tem que instituir essa garantia, um bem de família voluntário, no registro de imóvel. Se eu fizer isso, se eu averbar no registro de imóvel, aí inverte a garantia. Por isso que tem a ressalva, salvo se tiver outro registrado. Se eu averbar a garantia no outro imóvel, aí você inverte a proteção. Aí vai ter que ver os requisitos de lado do Código Civil. Claro que o cara não pode pretender averbar a garantia, o cara tem uma fazenda de um milhão e meio de reais e uma outra casa na cidade de cem mil reais. Ele quer proteger a fazenda. Aí não tem graça, né? Então ele não pode proteger como bem de família voluntário o patrimônio, mais de metade do patrimônio, parece, que aí seria uma lesão muito grande aos credores. Então tem os requisitos lá, preenchendo os requisitos, você pode instituir um outro imóvel que não necessariamente o de menor valor. Então veja como é que a lei não prende a um único imóvel. E a jurisprudência do STJ, como eu lhes disse, ela abre também. Ela não exige esse requisito de único imóvel, até porque seria uma prova de abólia. Agora deixa eu ver o que a Marcela nos trouxe. Qual o nome da certidão que se pede no cartório para levantar todos os imóveis e o CBR? Oi, professor. Posso explicar aqui? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom, claro. Boa tarde. Não, é que quando, eu achei também eu ia abrir o microfone, porque quando você estava explicando, ah, a pessoa teria que pegar certidões de todos os cartórios do Rio, do Brasil inteiro. Aí eu fiquei com uma dúvida. Existe uma certidão que eu vá lá no cartório da minha cidade, por exemplo, e falo assim, olha só, o que que está no meu nome? Eu consigo fazer esse levantamento se tem alguma coisa aqui em Patidou Férez? Vou no cartório de Pati e vejo lá o que que está no meu nome? Existe esse levantamento? E o cartório aponta ou eu que tenho que apresentar a certidão de tudo que está no meu nome? É isso que eu fiquei na dúvida. você tem que correr a certidão nos cartórios. Cada município ele é dividido em circunscrições, né? No Rio de Janeiro, se não me engano, são oito. Não, são doze. São doze circunscrições. Há um projeto, inclusive do CNJ, de unificar isso, de informatizar. Só que isso não está implementado e em prática. Salvo engano meu, isso não está operacionalizado. Então, em tese, você tem que... A imensa maioria dos cartórios ainda é no livro, na base do livro. O cara tem que ir lá consultar. Livro tombo. Então, isso é um processo ainda em construção, como o da informatização do judiciário, né? Do processo eletrônico. Um dia, vai chegar o momento como que você está vislumbrando aí. numa consulta eletrônica, eu jogo o CPF do cara e vai buscar, vai trazer tudo que o cara tem. Hoje em dia, não é algo tão simples assim ainda. Ainda é mais burocrático um pouco. Mas isso, se eu for só em... Se eu quiser saber só de um cartório, por exemplo, eu quero saber apenas em patrimônio férias, o que que consta no meu nome? Ou da pessoa que eu vou entrar com uma ação contra, não importa. No CPF de alguém, vamos dizer assim. Se eu for lá no cartório de patrimônio férias e falo assim, olha, tem algum imóvel no nome de XYZ? CPF tal? Ou se eu não puder para perguntar de terceiros eu perguntar o meu? Tem alguma coisa no meu nome? Isso é possível? Ele faz um levantamento de tudo que consta no meu nome? Porque eu fico pensando no inventário, né? Ou a pessoa faleceu. Está fugindo um pouco de bem de família para inventário, mas é porque eu fico pensando nisso. Como que eu vou descobrir que bens que aquela pessoa deixou se ela faleceu? Não seria como a busca pelo CPF? Porque senão eu só vou declarar aquilo que eu sei que a pessoa tem. Sempre que fala nesses assuntos eu fico com essa dúvida, professor. Tem, tem. Se já tem como, se existe essa busca, entendeu? Esse tipo de busca. Eu entendi. Tem como? Tem diversos instrumentos que, hoje em dia, tem diversos sistemas de buscas, inclusive, programas que são pagos, que os advogados usam e que você consegue achar. Não é algo... Está sendo cada vez menos difícil de se conseguir. A busca mais fácil nos cartórios de imóveis é você fazer a busca pelo endereço do imóvel. Mas é possível fazer a busca também pelos dados da pessoa. Então, a certidão... Tá bom, professor. Era isso que eu queria saber. Muito obrigada pela explicação. Nada. Estava com essa dúvida se era possível ou não esse outro formato de pesquisa. Muito obrigada. Nada. A Elisabeth está falando. Requeria a certidão de ônus reais. Certidão de ônus reais é para o imóvel, né? Você passa o endereço do imóvel. Então, Elisabeth, é isso que eu estou fazendo a pergunta o contrário de que você está falando. A certidão de ônus reais, eu já sei que eu tenho aquele imóvel. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando o contrário. Eu não sei se fulano tem imóvel. Eu quero saber se fulano tem algum imóvel. e não se aquele imóvel está... Qual a situação daquele imóvel? É o contrário, entendeu? Tá, vamos lá. Então, o artigo 1º da Lei 8.009 de 90, para a gente encerrar aqui, ela vai prever o seguinte, olha. o imóvel 8.009 de 90, tá, Mariana? 8.009 de 90, a Lei do Bem de Família, que a gente vem trabalhando aqui, por nada. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, vejam que nessa parte do casal ou entidade familiar, nós já vimos, já trabalhamos a súmula 364 do STJ, que amplia também para o solteiro, o importante, portanto, é o atributo de ser utilizado enquanto residência. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, eu adoro isso, não responderá por qualquer tipo de dívida, nenhuma, nenhuma, qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários ou nele residam. Então, está bravando aqui, né? Mas, ele termina assim, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Então, a lei 8.009 de 90, ela traz uma exceção, né? Porque a regra é que o devedor responda com os bens. A empenhorabilidade, eu recordo aos senhores, já é uma exceção. E aí, ele traz a exceção da exceção, que é a quebra da empenhorabilidade. E isso, os senhores vão encontrar no parágrafo, no artigo 3º, me perdoem. Artigo 3º. A empenhorabilidade é oponível em qualquer processo, a empenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista, ou de outra natureza, salvo se movido. Então, esse salvo se movido é que nos interessa aqui. Quer dizer, não vai incidir a empenhorabilidade, não vai incidir a empenhorabilidade nesses casos. Então, olha aqui, não incide a empenhorabilidade do bem da família quando a execução é movida pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Então, o crédito para fins de aquisição da própria residência não ilide a penhora da própria residência. Inciso terceiro. Você não vai poder alegar a empenhorabilidade do bem de família para fins de satisfação pelo credor da pensão quem está movendo a ação é o credor de pensão alimentícia resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário que com o devedor integre a união estável ou conjugal observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. então o que acontece aqui é o seguinte em primeiro lugar nós vimos que nos outros casos lá do CPC a questão da obrigação alimentícia não se falou pensão alimentícia falou-se em prestação alimentícia e aqui fala-se em pensão alimentícia vem prevalecendo o entendimento na interpretação dessa exceção é que aqui é apenas para alimentos familiares que pensão alimentícia é portanto uma espécie do gênero prestação alimentícia então você deixa de fora alimentos de cunho trabalhista deixa de fora alimentos decorrente de ato ilícito então o que excepciona a empenhorabilidade do bem de família é apenas o crédito de alimentos de direito de família ok inciso quarto você não vai opor a empenhorabilidade na ação em que se cobra impostos na cobrança de impostos predial ou territorial taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar então é aqui que você pega a penhora por dívida de IPTU a penhora de imóvel familiar residencial por dívida de condomínio mas aí vejam tem decisão do STJ olha que coisa doida tem decisão do STJ que da lavra do atual presidente do STF na época do Fux ele era do STJ que deu uma interpretação restritiva àquele termo contribuições ali que contribuições não abrangeria contribuição de melhoria contribuições não abrangeria contribuições de melhoria então interpretação restritiva àquele termo contribuição e que um outro uma outra linha de entendimento do STJ é que a contribuição em a contribuição em associação de moradores contribuição taxa paga em associação de moradores não justifica também a quebra da empenhorabilidade porque contribuição paga em uma associação de moradores não se compara a uma taxa condominial não é uma obrigação tida como próprio terreno portanto esse inciso quinto aqui não se aplica a empenhorabilidade nas execuções de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar aqui o que se exige é que seja comprovado que a hipoteca foi constituída em benefício da família e a jurisprudência não exige registro da hipoteca numa interpretação literal do dispositivo o dispositivo não exige o registro da hipoteca então não se exige registro da hipoteca e se faz necessário demonstrar que a hipoteca foi constituída em benefício do casal inciso sexto tá acabando tá a empenhorabilidade não tem vez por ter sido adquirido quando o imóvel foi adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento e indenização ou perdimento de bens há aqui uma controvérsia no STJ a respeito da necessidade para aplicação para quebra da empenhorabilidade da necessidade de uma sentença penal condenatória prévia tem decisão que exige que já tenha transitado em julgado sentença penal condenatória porque o dispositivo fala sentença penal condenatória a ressarcimento e tem decisões do STJ no sentido de que não precisa porque o dispositivo fala crime cometimento de crime não precisaria sentença penal condenatória então tem nos dois sentidos me parece um absurdo me parece que o mais correto seria sentença penal condenatória esse aqui é muito doido cara esse aqui é muito doido o inciso sétimo que a respeito e a propósito é o último está acabando você não vai aplicar empenhorabilidade por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação fiança concedida em contrato de locação vejam bem a empenhorabilidade do bem de família não pode ser oponível não vai proteger o fiador porque ele se comprometeu uma dívida que não é dele ele afiançou a empenhorabilidade não protege o fiador mas protege o inquilino protege o locatário olha só não protege o fiador mas protege o inquilino protege o locatário o fiador paga imagina aqui o fiador paga quando o fiador paga ele se subroga não tem isso? ele se subroga e ele pode cobrar o que ele pagou do inquilino não pode? do locatário então quando ele vai cobrar já que ele se subrogou o que que se poderia cogitar? do inquilino do locatário não poder opor em face do fiador porque a espada estava no gogó dele e ele podia perder o bem dele por uma dívida do devedor do inquilino do locatário o que que se poderia cogitar aqui? como ele se subrogou nos poderes do credor a doutrina cogitou uma parcela da jurisprudência cogitou que nesse caso o inquilino o devedor originário não pudesse opor também a empenhorabilidade a jurisprudência do SCJ se firmou que pode pode o que? pode o devedor originário o inquilino opor a empenhorabilidade interpretação restritiva desse inciso 7 ou seja a quebra da empenhorabilidade só quem pode perder mesmo o imóvel residencial é o fiador fiador é um grande bobão que bota o nome ali que promete pagar em nome de outrem fiador não deve nada pra ninguém e paga ok? acho que é isso senhores é isso vamos ficando por aqui meus amigos tchau